Como está? Obrigado. Ora bem, eu ouvi o primeiro tema ainda há bocadinho, o Canto da Primavera, maravilhosamente bem cantado, e agora vamos ficar com um tema também que é subvejamente conhecido, não vamos ao Mar Toino, não é? O vosso reportório está na área da música popular, na área da música erudita, fazem tudo? Fazemos um pouco de tudo, exatamente. Temos música popular portuguesa, música popular estrangeira, e música erudita também um pouco de toda a parte. Fazemos um reportório muito diversificado para não cansarmos. Há quanto tempo é que esta gente está reunida neste coro? Vai fazer em janeiro de 13 anos. 13 anos? 13 anos. Eles são assíduos nos ensaios? Bastante, bastante. Porque o maestro é exigente também? Penso que somos todos uma boa equipa, fazemos todos uma boa equipa. E são todos exigentes no sentido de fazerem qualidade. E realmente estamos perante um grupo de grande e de rara qualidade. Muito obrigado. Um grande abraço para si, um bom Natal para si, e para os meninos todos do coro, meninos e meninas. Está bem? João Luiz Ná, faz favor de dirigir o tema que segue, que é exatamente Não Vás ao Mar Toino. Vamos ouvir. Não vás ao mar, não faz ao mar, não faz ao mar, não faz ao mar, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL